Bom, Anete, querida, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de poder participar com a gente nesse debate, nesse processo de registro da memória oral da Secretaria de Combate ao Racismo do PT. A gente está aqui no dia 6 de março de 2024, na cidade da Fundação Pessoa Abramo, para tomar a sua entrevista e a gente registrar a sua experiência como militante dentro do combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores. Enfim, você passou por vários espaços, teve atuação em vários âmbitos. E eu queria... A gente tem um roteiro basicamente com cinco pontos que têm a ver com a sua história, com a sua história com o PT, do combate ao racismo, no movimento negro e nas políticas de glória racial. Com uma história oral, a gente não vai... É claro que o tempo importa, mas a gente pode voltar nos tópicos, à medida que os assuntos... Que os ganchos forem ocorrendo. Queria que você ficasse muito à vontade de falar o que você acha que é importante. Se houver algum assunto mais sensível, você pode pedir para a gente cortar e depois, na edição, no arquivo que vai se tornar público, a gente extrai aquele período. Mas eu queria que você começasse se apresentando. O que você faz e qual a sua origem? Eu sou Ivonete Carvalho. Me auto-identifico como uma ativista social das lutas de combate ao racismo, promoção da igualdade racial, da luta de defesa dos direitos das mulheres. Sou uma quilombola. Oriunda do município de Restinga-Seca, no Rio Grande do Sul. Uma cidade, uma localidade, um território que fica a mais ou menos 300 quilômetros da capital, Porto Alegre. Da onde a minha origem, por parte de pai, então, vem desse quilombo. Quilombo hoje reconhecido pela Fundação Cultural Palmares. Quilombo Vó Firmina e Maria Ulina. Por parte de mãe, também sou quilombola. Um quilombo de Serro do Louro, no município de Formigueiro, também um município próximo à Restinga-Seca. Mais localizado na região central do estado, próximo à Santa Maria. Me orgulha muito essa minha raiz. É da onde eu me identifico. Minha história de vida toda, né? Ela vem dessa vida difícil de morar no rural, de trabalhar em lavouras. Até os 12 anos, eu trabalhei juntamente com meus pais em lavouras de arroz, porque lá na região central é uma região de plantio de arroz. Então, meu pai, como sempre foi aguador, e para aqueles que não conhecem, a profissão de aguador é aquele que fica com a água até a cintura, né? Dentro da lavoura, fazendo o nivelamento da água, né? Para que a água do arroz não suba demais, digamos assim, não atinja os cachos do arroz. Então, o meu pai sempre trabalhou a vida toda, né? Nessa área, uma profissão muito difícil. E que me orgulha muito dessa raiz, né? Sou neta de quilombola, sou neta de uma parteira benzedeira, chamada Edi Carvalho, que é muito respeitada no município de Restinga Seca, por ter sido a vida toda, né? Uma benzedeira, uma pessoa que sempre lidou com as ervas, com o conhecimento da nossa ancestralidade, né? Aquilo que a gente trouxe de África, né? E essa sabedoria de mexer com as ervas, esse modo de vida de africanidade, né? A religiosidade de africanidade. Então, isso me orgulha muito dessa minha raiz que, ao longo da minha vida, eu sempre procurei preservar e não me distanciar dessa raiz, né? E eu acredito até pela minha história, assim, de ter uma vida muito difícil. Eu vim para a cidade com 12 anos, morar em Santa Maria, e a partir daí comecei a estudar, né? E aí, até pelo fato de iniciar muito tarde, nas séries iniciais, né? No ensino fundamental, eu, por ser a maior da turma, né? Porque vocês imaginem, com 9 anos eu estava na primeira série, né? Por conta da dificuldade de morar no interior, a escola muito distante. Então, eu acabei me alfabetizando, digamos assim, mais tarde, né? Depois que vim para a cidade. E pelo fato de ser a maior da turma, normalmente eu era indicada como líder da turma. Os coleguinhas me indicavam, né? Ah, é a maior, provavelmente, ela tem mais responsabilidade para ser a líder da turma. E aí, com a história de começar a ser indicada para ser líder da turma, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima série. Quando veio, eu estava militando no grêmio da escola, né? No ensino médio. E aí começa a minha história, a minha trajetória de militante, né? Já dentro do ambiente escolar, né? Depois, na cidade, já... Como que era a diversidade étnico-racial dessas salas? Você era a única negra. Eu, na maioria das vezes, eu era a única negra, né? Sofri muito racismo, muito bullying, né? Muitos apelidos, como que suco de pneu, picolé de pinche, né? Porque vocês imaginem, a região onde eu estudei, tipicamente de alunos de descendência italiana, de descendência alemã, né? E o meu cabelo sempre foi assim como está agora. Até mais volumoso naquela época, né? Então, eu tive casos, inclusive, na sala de aula, de colegas que escondiam o lápis no meu cabelo. Porque, às vezes, dá para colocar o lápis e o lápis não cai, né? No cabelo. E depois diziam para a professora que tinha furtado, né? Esse lápis. Então, coisas assim, né? Que a gente vem, assim, digamos, vivenciando nesses períodos todos, nas séries iniciais. E naquela época, eu não entendia muito bem, né? Entendia como uma violência, mas não interpretava como um caso de racismo. Até porque não tinha esse nível de consciência, né? De que eu estava sendo vítima de racismo, de preconceito. E eu acredito que isso me deu, assim, muita bagagem, muita indignação para lutar contra isso, né? Me impor contra isso. Denunciava isso em sala de aula. E isso fez com que eu começasse a participar mais ativamente dos movimentos sociais locais na minha comunidade, né? Então, passei a ser militante da associação de moradores da nossa comunidade. Você atuava no Grêmio e depois começou a atuar? No Grêmio. Foi assim, na verdade, foi um processo bem natural, né? A gente começa a se envolver, a gente começa a participar e daqui a um pouco você já está inserido em outras movimentações mais locais, né? E aí, com... Começo a participar também muito do esporte. O esporte foi uma coisa que me libertou muito, assim, porque eu fui corredora, né? Maratonista. Fui descoberta dentro dessa escola com o meu professor de educação física. Percebeu que eu tinha condições, assim, possibilidades, né? De participar e representar a escola. Então, comecei a representar em jogos escolares, como corredora, e ganhei várias, várias premiações, né? Por fato de participar representando a escola. Enfim, virei uma maratonista. Maratonista. Hoje eu só caminho. 42 quilômetros? 42 quilômetros. Hoje eu só faço caminhada, né? Mas é que passaram-se muitos anos também, né? Mas me orgulha muito essa... Mas isso que é no ensino médio? Isso no nível de ensino médio, né? Nível de ensino médio. O que é o ensino médio, né? É, e depois fui. Eu corri até os 21 anos. Até os 21 anos eu participei de maratonas, enfim. Tenho várias medalhas, bastante conhecidas, assim, na minha cidade, né? Pelo fato de participar ativamente do esporte. E o esporte me libertou, né? Ele me trouxe, assim, um grau de empoderamento muito grande, de motivação, até para vencer essa questão do preconceito, né? Eu venho de uma família, como eu disse, uma família bastante simples, humilde, mais muitos trabalhadores, com muitos valores, né? E que me orgulha muito esses valores da família, da família negra, da família quilombola. Isso me deu uma bagagem para, aos 18 anos, 17 para 18 anos, passar no primeiro concurso público, né? Que eu, no meu estado, por acaso, eu acabei fazendo um concurso para a Brigada Militar, que é a Polícia Militar, lá no Rio Grande do Sul. Um determinado dia, minha mãe chegou em casa e me disse, minha filha, tem um concurso em aberto e um amigo do teu pai mandou esse folheto aqui para te estudar, que, de repente, tu pode ter condições de passar, porque tu já concluí o ensino médio e tal. E eu digo, ah, eu... Não é bem o que eu queria ser, né? Mas eu vou... De repente, é uma oportunidade lá que eu passo, né? E aí eu fiz... Comecei a estudar e passei nesse concurso, né? Então eu fiz parte da primeira turma de mulheres da Brigada Militar no Rio Grande do Sul, que foi em 1987, né? E não se falava... Não tinha mulher na polícia, né? No Rio Grande do Sul. E aí eu me deparo, assim, né? Saio da minha cidade, do interior do Rio Grande do Sul, que Santa Maria fica a 300 quilômetros, né? De Porto Alegre. E venho morar em Porto Alegre. E aí começa toda a minha vida política, né? Em Porto Alegre. Porque daí... Eu estou na Brigada Militar e me deparam com a face mais perversa do racismo. Dentro da polícia. Porque daí, mesmo de farda, eu percebia esse racismo, né? Na forma como meus colegas me tratavam, pelo fato de ser uma mulher negra do interior... Isso desde a academia. Desde a academia. Na forma como eu percebia os meus colegas abordando homens negros, mulheres negras, né? A diferença na abordagem. Eu comecei a perceber isso. E muitas vezes resisti dialogando com eles sobre isso, né? E toda essa prática, né? Que eu percebi, que eu vivenciei, me fez ficar, no máximo, dois anos. Eu fiquei dois anos e três meses na Brigada Militar. Aquilo me incomodava muito. E pelo fato de vir morar em Porto Alegre, eu comecei a conviver com as militantes do movimento social. Como é que você teve contato com eles? Eu tive um amigo meu que era filiado ao Partido dos Trabalhadores, né? E que também era militante do movimento negro. E daí me convidou para começar a participar das reuniões do partido. Lucas. Não sei te precisar o sobrenome agora. E aí ele disse, olha, Ivonete, vem participar. Tu está sempre muito ativa, né? Tu se posiciona, tu é inquieta, vem participar conosco e tal, do movimento. E aí eu começo a participar do movimento negro em Porto Alegre. E aí conheci Oliveira Silveira, que é uma referência nossa. Inclusive o autor do 20 de novembro. Se hoje nós comemoramos o 20 de novembro, ou refletimos o 20 de novembro, não tem muita coisa para comemorar, né? Mas a gente faz toda essa reflexão, marcha, enfim, no 20 de novembro, é por conta do Oliveira Silveira, né? Que o poeta Oliveira Silveira, nossa referência no Grande Sul, e que é o grande autor, digamos assim, junto ao Grupo Palmares, deu origem ao 20 de novembro. E eu conheci o Oliveira Silveira, militamos junto, muitas reuniões participamos junto, muitos projetos tivemos envolvidos. E aí eu conheci toda a militância do movimento negro, né? Conheci o Lua, né? O companheiro Lua, que também é uma referência do Partido dos Trabalhadores, não está mais entre nós, né? Já é falecido. Mas era uma grande referência do movimento negro gaúcho, né? E filiado ao Partido dos Trabalhadores. Essas reuniões que você ia, era reunião do que? Do MNU, do Grupo Palmares? As reuniões que eu ia do movimento negro, eram reuniões de organizações não governamentais, por exemplo, Mocambo, que é uma ONG que existe, que hoje é considerado um quilombo urbano, em Porto Alegre, né? Então eu fui me aproximando, o Angola Janga, que é uma entidade também não governamental ligada ao movimento negro, do qual o Lua era o coordenador, né? Então eu fui me aproximando, fui conversando com eles e comecei a participar das atividades, das reuniões, né? E, enfim, aí conheci o movimento e comecei a militar, né? Você entrou em 87 na Brigada, né? Com 87 na Brigada. Em 88 você viu alguma coisa acontecer ou você ainda não estava ligada a essa agenda do movimento negro? Em 88 ali nós estávamos vivendo exatamente o período aí da Constituinte, né? Da Constituição. E dos 100 anos da abolição, né? E ainda na Brigada, a gente percebeu toda essa vivência de que agora não pode tal coisa, né? Porque a Constituição de 88 garantiu, né? Enfim, trouxe garantias do ponto de vista dos direitos humanos que até então isso não estava muito assegurado na Constituição Federal. E aí eu percebi isso dentro da Brigada Militar. Porque o pessoal já, olha, agora a gente vai ter que tomar cuidado até na forma como a gente está abordando, na forma como, né? Daquelas questões que vocês sabem que a polícia faz, né? Que não é dita, mas que... O ambiente da Constituição teve impacto no procedimento? No procedimento. Eu percebi isso internamente que eles começaram a ter mais cuidado. E, inclusive, a gente ouvia muito comentários de colegas, né? Ah, tomem cuidado, vocês não podem ser vistos. Se estiverem se excedendo na abordagem ou alguma coisa, isso geralmente os chefes, né? Os coordenadores, os sargentos, oficiais, né? Passavam essas orientações para os soldados. Olha, isso tem que tomar certos cuidados. Então, tinha essa fala de forma meio, assim, velada, né? Mas tinha essas orientações, não de forma muito aberta, muito oficial. Mas nos bastidores isso ocorria. E eu percebi muito isso, né? A partir da Constituição ali. Então, isso se consolida, assim, vai se for... Eu vou me fortalecendo dentro do movimento, né? Porque daí comecei a conhecer outras lideranças também. E eu utilizava, às vezes, a estrutura da própria segurança para ligar para o pessoal, para conversar com o pessoal, né? E fazer as reuniões. Aí já começamos a participar de várias reuniões. E aí, 91... Aliás, 91... É, 92 eu saio, né? Da Brigada Militar. Porque chegou um momento, assim, ficou insustentável, né? Inclusive com perseguições internas de chefias pelo fato de eu participar das atividades, porque eles proibiam que a gente participasse de atividades do movimento social. Então, tinha as marchas. Quando eu estava lá no meio da marcha participando, né? Um evento do movimento negro, uma marcha de mulheres. Eu estava sempre participando das atividades. E aquilo era... Eu era mal vista, digamos assim, dentro da instituição pelo fato de eu estar participando das atividades. Mesmo que fosse em horário que eu estava de folga. Né? Mas tinha essa coisa. Não era abertamente falado, mas tinha essa coisa. Ah, não. Mas então vai estar de plantão. Vamos... Vai ter que dobrar o plantão. Essas coisas para não poder participar de alguma atividade. Então, eu percebi muito isso e isso foi se acirrando muito até que, em 2002, eu simplesmente pedi, né? A minha exoneração e saí. Ah, você ficou 12 anos? Não. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Eu falei... Em 92 eu saí. Ah, então. Eu estava na cabeça há dois anos e pouco. Você... Aí você falou em 2002. Não, foi em 92. 92. É. É que a gente mistura. É, 92 eu acabei saindo, né? E conheci meu esposo na época. Hoje pai dos meus filhos, né? Meu ex-marido. E... Que também era da Brigada. Mas aí ele já estava meio de saída, assim, quando a gente se conheceu. Ele estava saindo. Tinha feito o concurso para a Polícia Civil e tinha passado para o concurso de inspetor da Polícia Civil. E... E daí eu disse, ah, mas que interessante se tu passou no concurso. Quem sabe eu vou estudar e vou mudar. Não quero mais saber da Brigada, né? Não quero saber dessa coisa do militarismo, né? farda, essa coisa. Não. Aí o meu pai ficou muito chocado na época porque eu era a primeira filha que tinha passado num concurso público, aquela coisa, né? Mas... E o meu pai é ex-militar, então eu tinha toda essa... Ele era militar de que força? Do exército. Do exército. Meu pai. E aí ele tinha essa coisa, ah, minha filha, né? Da polícia, aquela coisa. Eu digo, não, não, não é tudo isso, né? Enfim. Daí eu saio, fico um ano fora e em 93, em 1993, eu passo no concurso da Polícia Civil para a Escrivã. Que aí é outra coisa, né? Aí eu direcionei toda aquela bagagem minha de militância para dentro da institucionalidade, né? Então comecei a trabalhar em delegacias de proteção à mulher, delegacias de proteção à criança e adolescente, né? E aí fui desenvolvendo toda a minha carreira trazendo essa experiência do movimento social para dentro da instituição, né? Enfim, passei pela academia da polícia, dei aula na academia da polícia. Nós tivemos no governo Olívio em 2000... Eu sou muito ruim de datas, mas... Eu acho que o governo Olívio foi 2000, 2001, né? E quando o governo Olívio assume o governo no Rio Grande do Sul e a gente trabalhou muito na campanha, nos envolvemos muito, eu fiz muita campanha dentro da área da segurança, né? E no movimento negro, nos quilombos, enfim. Quando o governo Olívio assume, eu casualmente me elejo presidenta do Conselho da população negra do Rio Grande do Sul, do CODENE, né? E aí, nós tínhamos um ambiente muito favorável para articular as políticas públicas de promoção da igualdade racial. Bom, nós tínhamos elegido o governo Olívio, né? No Rio Grande do Sul, que foi um grande avanço, né? histórico, né? Para a democracia, para a igualdade, para combater toda e qualquer forma de discriminação. E aí, a gente tem um cenário muito interessante, porque eu não fiz parte do governo, né? Eu era uma funcionária pública concursada, né? O governo Olívio foi de 99 a 2003. De 99 a 2003. É, e antes de 89 a 2003. Tá. Eu me somo aí em 99 e 2000, porque eu me elegi em 2000 a presidenta do Conselho. Então, eu pego o governo Olívio todo e vejo esse cenário propício, né? Então, por dentro do Conselho, a gente começa a articular as políticas. Daí, então, quando eu assumo a presidência do Conselho, uma das primeiras audiências que me foi solicitada foi o MNU, um grupo de militantes do movimento negro, unificado, que pediram para fazer uma conversa comigo, porque tinha um projeto para me apresentar como presidenta do Conselho, para que o Conselho pudesse apoiar esse projeto e fazer a articulação junto ao governo Olívio, né? E aí, esse projeto era a demarcação, a regularização, o reconhecimento, a demarcação e regularização fundiária de cinco áreas de quilombos no Rio Grande do Sul. Até então, ninguém falava em quilombos no Rio Grande do Sul. Nós éramos totalmente invisibilizados, né? As pessoas não sabiam que tinham quilombos no Rio Grande do Sul. E aí, eles chegam com esse projeto, né? De cinco áreas, que era São Miguel e Martimiano, que fica na região central, próximo à minha cidade, próximo à Santa Maria e no município onde é a minha origem por parte de pai, né? Que é Restinga Seca. E duas comunidades em Passo Fundo, que era Arvinha e Mormassa. E uma comunidade no litoral norte do estado, que era Casca. Então, eles chegam com esse projeto e dizem, não, podem contar comigo. Achei muito interessante o projeto, porque era para demarcar, reconhecer essas comunidades, elaborar lá o do antropológico. Aí, é um projeto em parceria com a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também a Universidade de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, eu levo o projeto para casa e começo a dar uma lida, assim, mais calma no projeto, para ver de que forma a gente poderia contribuir e tal. E aí, num determinado momento, na justificativa do projeto, aparecia, assim, estudar a árvore genealógica dos troncos de Edir Carvalho no município de Restinga Seca, na localidade Barro Vermelho, por extensão do Quilombo de São Miguel. Aí, eu li aquilo. Como assim? Edir Carvalho é minha avó. Então, se esse laudo, se esse projeto está propondo estudar os troncos da Edir Carvalho como quilombola, mas então eu sou quilombola? Porque até então eu não me reconhecia como quilombola. Eu era uma militante do movimento negro, movimento sindical, do Partido dos Trabalhadores, mas não me auto-identificava como uma quilombola. E aí, eu marquei uma reunião com eles e aí fomos conversar. Tinha o professor José Carlos dos Anjos, que é um antropólogo cabo-verdiano, inclusive, que está na URGS há muitos anos, professor na URGS. e eu fui conversar com eles. Não, a tua avó está dentro da árvore geanalógica, por extensão do quilombo de São Miguel. Ali tem um grau de parentesco, então, tu tem parentes também no quilombo de São Miguel. E, se tu é neta da Edir Carvalho, tu é quilombola. Bom, passou a ser o projeto da minha gestão. Passou a ser o projeto da minha vida, porque eu botei esse projeto embaixo do braço, fui para dentro da estrutura do governo, reunião com várias secretarias. A gente foi à Brasília para reunir com a Fundação Cultural Palmares, na época ainda era governo do Fernando Henrique. E lá, na presidência da Fundação Cultural Palmares, o presidente era o doutor Carlos Moura, que a gente tem muito respeito por ele, um militante da causa negra, de muito respeito, e a gente tem muita admiração por ele. E eles ficaram muito surpresos. Falaram, mas o pessoal do governo, do Olívio, venham reunir com... Porque naquela época a gente estava no Fóra FHC, tudo que era marcha a gente digitava no Fóra FHC. Então, de repente, a gente foi a uma reunião com a Fundação Cultural Palmares. Então, eles abriram as portas, ficaram muito surpresos como que o pessoal, que é o governo do PT no Rio Grande do Sul, vem para trazer um projeto para dialogar conosco e apoiar o projeto. O governo do Estado, o governo Olívio, entrou com uma contrapartida na época e nós mapeamos, então, cinco áreas de quilombos no Rio Grande do Sul. Bom, a partir desse momento, abriu-se as portas para um debate público aberto, muita discussão de onde estão esses quilombos, quem são esses quilombos, como assim tem quilombos no Rio Grande do Sul, porque vocês sabem que a cultura italiana e a cultura alemã é muito hegemônica no Rio Grande do Sul e ela acaba, pelo fato desse grau de visibilidade, principalmente no interior, ela acaba criando uma cortina, digamos assim, de invisibilização dos outros públicos. E os quilombos estavam nessa invisibilidade. E a partir do momento que a gente diz tem quilombo no Rio Grande do Sul e o governo Olívio assume essa bandeira, porque Olívio foi, inclusive, lançar o projeto. Ele foi dentro de um quilombo. Nós levamos ele no quilombo da Casca. As comunidades estavam todas lá reunidas quando ele foi lançar esse projeto, assinar esse projeto. Então, o fato do governo do Estado ter assumido essa bandeira publicamente, criou, assim, despertou o interesse das universidades, os camas, como assim? E aonde eles estão? Em quais municípios eles estão? E, resumindo, hoje nós somos 187 comunidades reconhecidas, certificadas pela Fundação Cultural Palmares do Rio Grande do Sul. E aí, nesse período todo, eu começo a participar de conferências nacionais. Aí, já em 2001, ali tem o processo preparatório para a Conferência Mundial na África do Sul. Você participou disso? Eu participei, fui delegada, eu fui delegada pela sociedade civil e pelo governo, porque pelo fato de eu ser funcionária do Estado, embora eu não era cargo de confiança, mas eu estava fazendo um trabalho de articulação dentro do governo, na política de promoção da igualdade racial, que o governo indicou meu nome, o governo Olívio indicou meu nome para ser uma das representantes na Conferência Mundial. e aí eu fui com dois crachados. Você não só foi como foi com dois crachados. Eu tenho dois crachados, a sociedade civil e governamental, mas foi, e foi uma briga, foi uma briga muito grande, assim, porque as pessoas tinham aquela coisa, mas ela não é governo, como assim não é governo? Eu era funcionária do Estado, eu era concursada, mas não era cargo de confiança. Enfim, mas a gente fez um processo muito democrático, não foi uma coisa, assim, de, ah, eu me autoindiquei pelo fato de ser presidenta do Conselho. Não, teve um fórum de discussão e aí o meu nome foi um dos nomes, teve uma delegação gaúcha que foi, mais de 14 pessoas que foram. E teve outras representações também, na época, Regina Nogueira, você deve se conhecer, a Regina Nogueira, é uma médica negra, que, ela está aqui em São Paulo, e a Regina Nogueira, na época, ela era da coordenadoria da mulher no governo Olívio. E ela também foi uma das delegadas nessa conferência, nós fomos, participamos de todo o processo de participação, de debate no Estado e depois a nível nacional, Benedita era a representante, digamos assim, a presidenta da conferência no Brasil, preparatória para a Durban, então foi muito importante, houve todo um debate aqui em São Paulo, houve toda uma discussão, um fórum, onde se tirou então essa delegação que foi à África do Sul em 2001. eu estava muito feliz com essa oportunidade de participar desse processo, meu sonho era conhecer a África, mas imaginei que seria dessa forma e que, para mim, foi com muita felicidade de estar lá, de estar com os outros companheiros, a delegação brasileira tinha mais de 500 delegados e foi a maior delegação fora da África, a maior delegação negra fora da África na terceira conferência mundial foi a delegação brasileira, então foi um momento de muita convergência, de muito debate, de muita inspiração, porque a gente estava na pátria-mãe, e aí a gente volta para o Brasil no 11 de setembro, o fatídico 11 de setembro, e quando a gente volta para o Brasil começa todo um processo de discussão, o pessoal voltou muito acelerado, muito motivado por conta dos debates na conferência, foram 14 dias de conferência, então, quando a gente volta, começa uma discussão da necessidade de a gente ter um órgão de promoção da igualdade racial, de combate ao racismo, e aí começa toda uma discussão, ainda é governo Fernando Henrique, começa toda uma discussão da necessidade, depois vem o Fórum Social Mundial, você esteve organizada no Fórum Social Mundial? Sim, eu era presidente do Conselho do Negro ainda, quando aconteceu o primeiro fórum, janeiro de 2001, janeiro de 2001, primeiro Fórum Social Mundial, eu participei inclusive de organização de todo como presidente do Conselho, eu assumi o papel de estar numa comissão organizadora que ajudou a organizar todas as atividades que aconteciam dentro do Fórum Social Mundial que tinha a ver com a temática negra, o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial, nós pelo fato de ter o governo Olívio comprometido com a nossa pauta, nós conseguimos um prédio inteiro para alojar todas as atividades negras e com o tema do combate ao racismo durante o Fórum Social Mundial, que foi o prédio 40 da PUC, lá em Porto Alegre. Passava por lá, o espaço era Milton Santos e Lélia Gonzalez, não sei se tu lembra, tinha um banner enorme, espaço Milton Santos e Lélia Gonzalez no prédio 40. Eu estava naquela articulação. Nós nos articulávamos tão bem por dentro do governo Olívio que as pessoas achavam que eu era do governo. Ah, ela está no governo. Não, eu não estava no governo. Eu era presidente do conselho, que é um conselho paritário. E como é que ficava a sua situação institucional, digamos assim? Você estava liberada para cumprir seu papel de presidente? Não. cumprir a minha função normal na instituição. O seu cargo era de? O meu cargo como escrivã. Escrivã da Polícia Civil. Eu era escrivã da Polícia Civil. Então você fazia dois turnos. Três turnos. Três turnos. E se tratando de ser mulher, quatro turnos. E isso. Na época, eu consegui transferência. Aí o cenário estava bem tranquilo, porque nós tínhamos o governo Olívio, então eu não tive dificuldade de ser transferida. Tinha o secretário de Segurança, era o Bisol. Histórico Bisol. O nome dele está por aqui. Então o Bisol, as coisas ficaram mais fáceis para mim, digamos assim, no sentido de não complicarem para que eu pudesse cumprir com meus horários. Eu dava aula na academia da Polícia Civil, cumpria meu expediente na academia da Polícia Civil durante o dia. e à tardinha eu ia para o Conselho. No fim de semana eu estava no Conselho. E o Fórum Social Mundial foi fundamental nesse processo todo. Você indicou aí, você pegou esse processo, você estava numa posição muito importante, numa posição de muito destaque, digamos assim. Havia poucos conselhos da comunidade negra nessa época e poucos, talvez, tão empoderados quanto o seu. Num Estado progressista, com um governador mais avançado do que a média, inclusive dentro do PT. Como é que você avalia o impacto da conferência de Durban para o desenvolvimento das políticas de igualdade racial? Após Durban. É. Após Durban. Fundamental. Foi fantástico. Porque o que acontece? Aquilo que eu estava relatando. a gente volta de lá e todo mundo muito tipo, o que nós vamos fazer com todas essas propostas? O plano de ação de Durban está apontando políticas públicas, a necessidade de estrutura de órgão que possam dar resposta para essa demanda que a gente tem de racismo e de violação de direitos da população negra no Brasil. Até então, a gente só vinha caminhando enquanto movimento social, denunciando, marchas, conferências. E agora, a gente tem a possibilidade de estar propondo um órgão. E a gente chega no Rio Grande do Sul e começa a fazer essa discussão com o governo Olívio. Da necessidade da gente ter um órgão de... E aí tinha um entendimento de que não, mas tem o conselho. Eu digo, não, mas o conselho tem um papel diferente. Ele é propositivo, ele é fiscalizador, mas ele não é executor da política pública. Ele não executa a política pública. Em que pese a gente fazer muitas articulações por dentro das secretarias, quem executava eram os gestores que estavam lá, mas não tinha um órgão racial que coordenasse essa política. E a gente acabava absorvendo esse papel de gestão por dentro do conselho. Aí, por conta desse trabalho nosso lá, quando o Lula assume em 2003, que daí eu já estou falando aqui de 2003, o Lula chama Matilde Ribeiro para ser a primeira ministra da então Secretaria Especial de Políticas na época, Secretaria Especial. Antes de você entrar nessa... Eu não queria perder dois pontos importantes, que eu sou a narrativa que está indo assim como... Não estou precisando nem perguntar, mas assim, dois pontos importantes. Um deles é como que você tomou a decisão de desfiliar o PT. E a segunda, você pode responder isso com um tempo, e depois a segunda, se você esteve em 1995 na Marcha dos Unidos Palmares. Sim. Não estive na Marcha em 1995 por um problema de saúde na época. Não estava bem... Mas você estava mobilizada para? Estava mobilizada... Organizada. E participamos de todo o processo local, preparatório para a Marcha. A delegação que veio, tinha pessoas ligadas, inclusive, à minha comunidade, à minha cidade, e eu, por um problema de saúde, naquele momento, não consegui viajar. Desculpa, outra pergunta que tu fizeste... A outra pergunta é como é que... Foi muito por conta dessa convivência com os militantes negros de Porto Alegre e que eram filiados ao Partido dos Trabalhadores, como Lua do Angola Janga, como Elaine Maria Espíndola, que é a coordenadora da ONG Mocambo, que hoje é um quilombo urbano reconhecido no Centro Histórico de Porto Alegre. O Mocambo é uma entidade com mais de 25 anos de trajetória, de resistência no centro de Porto Alegre, um quilombo que está lá até hoje resistindo, agora está reconhecida pela Fundação Cultural Palmares. E eu me aproximo da Elaine conheço a Elaine, que foi, inclusive, a Elaine, a família dela, o esposo dela que já é falecido e os filhos. Quando eu venho do interior de Santa Maria para Porto Alegre, eu sou muito bem recebida por eles, eles me acolheram, porque me receberam muito bem dentro do movimento, então, eles praticamente são minha família, é uma extensão que eu tenho da minha família em Porto Alegre. e aí conheci a Elaine, conheci o Lua, e aí conheci outras lideranças, como a Elzinha, que também é a professora Elza da URGS, que é uma referência no Rio Grande do Sul também, na área da cultura negra. E aí, essas pessoas são todas filiadas ao Partido dos Trabalhadores. E aí, eu digo, bom, então está na hora de eu me filiar, vamos militar, e aí eles dizem, olha, Ivonete, é muito importante essa tua militância no movimento social, mas a gente vai ter mais força se a gente vem fazer essa discussão dentro do partido. A gente tem que trazer esse debate lá do Quilombo, lá do interior onde tu milita, para dentro da estrutura partidária. E aí, fazer essa discussão dentro do partido, nós vamos nos fortalecer dentro do partido. Vamos, digamos assim, fortalecer esse debate, vamos pautar com melhor qualificação esse debate se a gente estiver dentro do partido. E aí, eu começo a refletir, eu concordo, eu acho que é um espaço, é um braço estratégico, a gente tem que estar com o pé no movimento, nunca podemos tirar esse pé do movimento, mas também o partido pode ser esse braço, essa estrutura para a gente poder avançar. E aí, eu me convenci disso e me filhei o partido, eu me filhei em 88. E aí, começa toda uma caminhada por dentro da estrutura partidária. Eu cheguei a ser secretária estadual de combate ao racismo do PT, no Rio Grande do Sul, e que muito me honrou assim, porque a gente conseguiu avançar em muitos debates, em muitas questões dentro do partido, no sentido de ter políticas públicas por dentro do governo Olívio, voltada para as comunidades, quilombolas. Os quilombos no Rio Grande do Sul, primeiro que, como eu relatei anteriormente, eram totalmente invisíveis. eles não existiam nem para os petistas. Não tinha esse caráter de reconhecimento, não tinha essa identidade, tem quilombos no Rio Grande do Sul. Tanto é que a gente trouxe esse debate para dentro do partido e tivemos que conversar com nossos parlamentares para dizer o que é ser quilombo. Porque anteriormente era só um dado da história, né? Até então nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o artigo 68 da Constituição Federal, que era um grande avanço lá com a Constituinte de 88, que a gente conseguiu demarcar um artigo lá no ato das exposições constitucionais transitórias, que é o artigo 68. Nós não tínhamos um decreto, por exemplo, que nós temos hoje, que foi um legado do primeiro governo Lula, um decreto 4887 que garantiu todos os direitos para as comunidades quilombolas. então a gente não tinha isso lá atrás. E aí a gente começa a fazer toda essa construção por dentro do governo Olívio no Rio Grande do Sul, volto a dizer, foi fundamental o governo Olívio porque, dou um exemplo para vocês, tinha um projeto chamado RS Rural. O RS Rural era um projeto que levava inclusão produtiva para as comunidades da agricultura familiar, mas não tinha esse recorte para quilombos, não tinha esse recorte para povos indígenas, levava projetos de forma mais macro, de acordo com a etnia italiana e alemã, que são as famílias da agricultura familiar típicas no Rio Grande do Sul. Se tu for lá e perguntar onde é que estão as famílias da agricultura familiar, vai ver a questão étnica, são italianos e são famílias alemãs. E aí não tinha esse recorte quilombos. E a gente começou a discutir isso por dentro do conselho. O programa RS Rural tem que contemplar as comunidades quilombolas. E aí, e esse era um programa financiado pelo Banco Mundial. Então, começou a se fazer toda uma articulação para que, na renovação desse projeto, tivesse uma linha específica para quilombos. Foi aí que a gente começou a ter recursos, por exemplo, para a construção de postos artesianos nas comunidades, para a recuperação de fontes, para a compra de insumos, para a compra de arados, microtratores, junta de boi. Então, foram projetos que foram sendo moldados de acordo com a especificidade cultural das comunidades quilombolas. Não algo chegado de cima para baixo, tipo, nós vamos comprar tal coisa para vocês. Não. A discussão era feita dentro da comunidade, que tipo de plantio, que tipo de cultura eles estavam plantando, qual era a vocação daquela comunidade para a questão da inclusão produtiva. e a partir daí se montava o projeto, com a cara da comunidade, com o jeito da comunidade, com o modo de ser daquela comunidade. E foi fantástico, porque isso nos deu um grau de reconhecimento, de visibilidade no trabalho que a gente estava sendo feito no Rio Grande do Sul. Tanto é que em 2003, quando o Lula assume, e a gente se envolveu na campanha, aquela coisa toda, como militante, quando o Lula assume, em 2013, ele chama a ministra Matilde Ribeiro para ser a primeira ministra da CEPIR. E a Matilde já sabia do nosso trabalho lá. Já tinha conhecimento desse trabalho com as comunidades quilombolas. E aí, em uma determinada data, ela vai ao Rio Grande do Sul para fazer uma agenda com as comunidades quilombolas. E aí me fez o convite, que foi muito emocionante, porque esse convite ele ocorreu dentro da minha comunidade, no quilombo de São Miguel, durante uma atividade. Ao final da atividade, ela me convidou para assumir a gerência de projetos para comunidades tradicionais da CEPIR. Aí eu pedi um tempo para ela, porque eu precisava me organizar, conversar com a minha família, eu tinha meus filhos, eu estava funcionária do Estado, então eu teria que ver como que teria que fazer essa tramitação toda, porque eu teria que ficar cedida, o governo do Estado teria que me ceder para o governo federal. Eu pedi um tempo para ver isso, mas fiquei muito emocionada com o convite, muito impactada com o convite. E resolvi aceitar o desafio. Eu aceitei o desafio e fui para Brasília em 2006, me apresentei lá em 2006 como gerente de projetos. E aí, eu comecei a andar por esse Brasilzão todo, só tem um Estado que eu não conheço, que é o Acre. Os outros todos eu fui 10, 15 vezes, perdi as contas quantas vezes eu fui, porque eu usei o mesmo método de trabalho que a gente fazia lá no Estado, que é de sentar na comunidade, de ir lá conversar com as pessoas, de olhar olho no olho, de falar com os mais velhos, com os mais novos, conversar com as mulheres. E aí, eu usei essa estratégia no governo federal, de ir dentro da comunidade, sentar lá embaixo do pé de manga, lá em Sergipe, embaixo do pé de caju, lá no Maranhão, no pé de coco lá, que é o babassu, enfim, de conversar com a comunidade. Isso criou um, digamos assim, muitas dores de cabeça para mim, porque os prefeitos ficavam indignados comigo, porque muitas vezes ligavam para a ministra, ligavam para a Brasília para reclamar, por que que eu fui no Estado primeiro falar com as comunidades para depois ir lá reunir com eles. Eu ia primeiro conversar com a comunidade, porque foi assim que eu comecei a fazer a política pública, gestar no meu Estado, deu certo, então eu usei essa mesma, essa mesma estratégia quando eu assumi a gerência de projetos. e foi fantástico, assim, deu muito certo, nós tivemos um grande desafio porque o programa Brasil Quilombola, ele, à época, o secretário, quando eu assumi lá a gerência, o secretário de políticas de povos e comunidades tradicionais era o Carlos Trindade, companheiro também lá de Sergipe, partidos trabalhadores, aprendi muito com o Trindade, a experiência dele em gestão e foi muito importante para mim, porque uma coisa é a gente fazer uma política no Estado, outra coisa é você articular uma política a nível nacional, com as 27 unidades da federação, então foi muito importante, a Matilde foi fundamental também o comprometimento dela com a luta quilombola, fortaleceu muito a temática quilombola dentro da CEPIR, eu acredito que foi a marca da Matilde, hoje se perguntar assim, cada ministro que passou da CEPIR, qual é a marca de cada ministro? A marca da Matilde foi a questão quilombola, o programa Brasil Quilombola. Passou a existir institucionalmente, né? Institucionalmente, com recursos, porque o programa Brasil Quilombola, o orçamento era mais de 2 bi, e se pegasse o orçamento da CEPIR, isso não daria nem 10% do que seria da CEPIR, né? Mas por quê? Porque a gente pactuava as ações com os demais ministérios, então tu pegava lá, por exemplo, Luz para Todos, no Ministério Minas e Minas e Energia, ia lá pactuar com eles dentro da linha do programa Luz para Todos, onde iria chegar nas comunidades quilombolas. Então tu pactuava territórios que deveriam ser beneficiados pelo programa Luz para Todos. Então tu tinha uma linha, né? Uma linha de financiamento específica para as comunidades quilombolas, e a gente foi fazendo esses fatiamentos, disputando essas fatias em vários programas, dentro do MEC, lá com a CKDI, a Secretaria de Diversidade na Educação, lá no Ministério da Saúde, com a saúde da população negra, uma portaria específica para a saúde da quilombola, dos agentes quilombolas. Então a gente foi pactuando, né? O que você está... Você estava falando da CEPIR e da MACA, da gestão da Matilde, né? Você estava no Ministério quando aconteceu o processo de perseguição da Matilde. Ela já veio falar com a gente aqui uma vez. Como é que você recebeu isso? Também como, assim, sabendo... Você não era só uma pessoa do governo, você não era do PT e também era uma mulher negra, né? Foi muito pesado. Foi... Eu vivenciei isso porque nesse momento eu estava coordenando a agenda política dela. Ela tinha me pedido para sair da gerência e assumir a agenda política dela. Então era eu que entrava em contato nos estados para construir as agendas dela, as conversas no partido, né? Porque tu vai a Minas, tem que conversar com o PT, tem que conversar com o prefeito, tem que conversar com o secretário de Estado, tem que... Então eu construí essas agendas, né? Política. E... E, assim, para mim foi muito impactante porque eu vi os bastidores disso. De... Eu considero, assim, uma lástima. Do ponto de vista político, como mulher negra, foi... Foi, digamos assim, tapa no nosso rosto, sabe? Porque uma mulher com o perfil da Matilde, que estava circulando, assim, o Brasil inteiro, levando uma política, rompendo barreiras, chutando porta, como se diz, né? Até mesmo dentro do próprio governo. Porque, em que pese era um governo nosso, né? A gente encontrou barreiras. Barreiras para avançar nas políticas públicas, né? Porque o racismo, ele está estruturado. Ele está dentro da institucionalidade. E mesmo que a gente elege um governo de esquerda, um governo democrático e popular, mesmo assim, as estruturas que estão constituídas, ela é uma estrutura que não foi pensada para nós. Ela não é uma estrutura democratizada, né? E eu vi, eu vivenciei isso vendo a Matilde muitas vezes, é claro, dentro da educação dela, da forma como ela se colocava, mas de forma muito firme, muito dura, muito contundente para poder avançar, poder abrir essas portas, né? E quando a gente, quando acontece isso, e foi assim, é como se tivesse tirado o nosso tapete, assim, sabe? Puxar do chão, assim, sabe? E foi muito duro. Teve toda uma discussão na época, né? Fica, não sai junto e tal, mas aí teve uma discussão dentro do partido também de que a gente deveria segurar na época, né? Para não deixar se perder todo aquele caminho, toda aquela caminhada que ela vinha trazendo, porque ela era a nossa ministra, então ela era a cabeça, digamos assim, nós não poderíamos... Se a cabeça caiu, como é que tu tira todo o corpo de repente? Então tu perde todo um legado dessa política, né? Que estava sendo travada, um embate que estava sendo travado no Brasil inteiro para a gente ter política de ação afirmativa para a população negra, para a gente ter as cotas, para a gente ter políticas de inclusão para a população quilombola, para os povos tradicionais de matriz africana, enfim. Então foi... Eu acredito, assim, que foi um divisor de águas, um grande marco, sabe? Para nós, como mulher negra, vivenciar isso. vivenciar isso, o dia que aconteceu, o dia que foi anunciado, a gente já percebia que estava acontecendo alguma coisa que poderia acabar nisso, a saída dela. Inclusive, a gente estava aqui em São Paulo em uma reunião do movimento negro, acho que até era uma plenária da CONEM, a gente estava aqui em São Paulo uma semana antes e a gente viu a Folha de São Paulo, a capa da Folha de São Paulo, onde eles estavam trazendo toda essa discussão, todo aquele debate, né, em relação aos cartões. E a Matilde era... A capa ali da matéria era a Matilde. Então, quando a gente viu aquilo, me lembro que a gente comentou com o Flavinho, com as lideranças que estavam lá, né? Isso não é bom. Alguém vai ter que ser o... Digamos assim, o boi de piranha, né? E eu vejo isso, eu vejo que nós tivemos uma mulher negra que foi sacrificada por um processo que poderia ser resolvido de outra forma. É. E outros depois passaram pelo mesmo, né? O Erlan Silva também. Sim. É. E depois a política de violência racial, ela perseguiu, né? Ela... Continuou, ela continuou, né? Até porque a maioria continuou lá dentro, né? O pessoal ficaram com essa coisa, né? de não abrir mão desses espaços, né? Claro, ficou todo um vácuo muito grande com a saída dela, né? Uma dor muito grande, né? Que eu acho que até hoje não passou isso, né? Não passou para ela, não passou para nós. Cada vez que a gente fala nisso, vem à tona isso, né? Se fosse uma mulher branca, ela não teria saído. Não, com certeza. Ela fala que superou. A gente já conversou sobre isso. Que bom. Não no nome da entrevista, mas ela fala que superou. Ela pode até falar sobre isso, inclusive, depois. Ela até conversa com a gente sobre o assunto, mas com certeza demorou muito tempo para ela superar isso, né? E depois, você continuou a sepir, né? Depois vieram outras coisas importantes, como, por exemplo, o Estatuto da Gola de Racial. Você mudou de área dentro da CEPIL depois disso? Eu continuei ainda quando o ministro Edson chega, que ele veio para substituir a Matilde, Edson Santos. E quando ele chega, ele solicitou que eu permanecesse onde eu estava, que era a coordenação da agenda política, né? E com a equipe, inclusive, que estava no momento, que era a Carol Nascimento, que trabalhava comigo. Depois a Carol foi para a Fundação Cultural Palmares, mas ela continuou trabalhando comigo durante o período do ministro Edson. Enfim, aí a gente começa todo um... Ele até... Uma das razões dele ter pedido para eu permanecer foi o fato de não perder essa caminhada que a Matilde vinha trazendo e que eu tinha toda essa memória para o fato de coordenar a agenda política dela. Então, os contatos que a gente tinha nos estados, as costuras políticas que a gente estava fazendo para fortalecer a política de promoção da igualdade racial nos estados, os acordos de cooperação que estavam em andamento. E a gente tinha um conjunto, assim, de ações que estavam sendo articuladas na política pública e que ele pediu para que a gente pudesse permanecer. Eu confesso que eu fiquei muito abalada, eu queria voltar para o Estado do Rio Grande do Sul, eu fiquei muito revoltada. Então, mas, enfim, depois de muita conversa, dentro do partido também, a gente conversou com os companheiros do Rio Grande do Sul, que sempre nos apoiaram para estar na Sepira, a gente foi fazer a conversa, foi fazer a conversa dentro do meu campo político, que é a CNB. E aí teve essa avaliação de que a gente teria que segurar a onda. Até porque estava um caldeirão, muita revolta dentro do movimento negro, organizações fazendo manifestação, carta de repúdio à postura do governo que aconteceu em relação a Matilde. Então, eu acabei, assim, de uma certa forma, ajudando também nesse processo, né? Até porque mediação de conflito é uma coisa que é muito importante para a segurança. Não tinha pensado nisso, é verdade. A gente aprende isso na academia. E me diz uma coisa, como é que você avalia o papel das conferências nas políticas de golpe racial? As conferências nacionais de promoção da igualdade racial, elas garantiram esse amplo debate democrático, popular, que faz com que aquela pessoa que está lá no município pode dar a sua contribuição, né? Eu sou uma defensora, assim, das conferências, porque é uma oportunidade que você pode estar dando a sua contribuição, que você pode estar opinando, você pode estar fazendo críticas também à política pública, à forma como está sendo conduzida. você pode ter a oportunidade de propor a política pública não só para o ente federado, mas também para o Estado, para o município, que é onde a vida acontece, né? Dentro do município. Então, eu acho que as conferências, elas possibilitaram essa ampla participação da população negra e deu muita visibilidade para a CEPIR. Deu muito reconhecimento para a CEPIR e para o governo Lula. porque o governo Lula tem uma marca, né? Que é de olhar para aqueles que nunca ninguém olhou, né? Que é propor e executar a política pública para aqueles que sempre foram invisibilizados, que estiveram sempre à margem da sociedade. E as conferências, elas possibilitaram isso, né? Aquela disputa, aquela convergência toda, aquele burburinho todo para tirada de delegados, quem é que vai à Brasília para nos representar, para fazer a fala lá, para dizer aquilo que a gente está querendo dizer, mas que a gente está aqui no município, mas se a gente não tiver um representante que vai à Brasília, essa nossa voz não vai chegar lá. Então, eu acho que a conferência, ela traz isso, sabe? Ela traz isso com muita força, assim, né? E depois as pessoas ficam fiscalizando. Tá, e o que foi aprovado? E o que já foi executado daquilo? E aí eu vivi isso lá fora enquanto movimento social, mas depois vivi isso enquanto gestora. daí a gente já tem que começar a ver os relatórios e ver o que foi proposto na última conferência que a gente ainda não conseguiu botar em prática, né? E aí eu quero dizer para vocês que eu vi um grande desafio, assim, enquanto gestora, que acredito que seja o desafio de todo gestor negro, negra, né? que é tu te deparar com isso, assim, né? Com o racismo estrutural que está lá na ponta também. Ele está dentro das estruturas, né? Da institucionalidade a nível federal, mas ele está no município quando um gestor lá do município, secretário municipal, não reconhece que tem uma comunidade quilombola, que aquela comunidade, ela tem seus direitos, ela pode receber uma política pública diferenciada, ela deve receber, ela tem o direito de receber essa política, né? E a gente se deparou com isso, porque quando tu está gestando uma política, um programa, como o programa Brasil Quilombola, que é um programa que se articulava por dentro de 23 ministérios, não sei como está hoje, mas na época a gente tinha 23 ministérios, a gente tinha um comitê que tinha a representação dos 23 ministérios. E a gente reuniu uma vez por mês para passar limpo. Como é que está na saúde? O que nós avançamos, né? O que a gente avançou na educação, para os quilombos? Então, eram relatórios trazidos pelos representantes de cada ministério uma vez por mês fazendo isso. E o que a gente percebeu? em que pese ter recursos para isso, a gente não conseguia executar o valor aquele destinado para aqui. Tu ter dinheiro lá dentro do caixinha do ministério e tu não conseguir executar na ponta. Por quê? Por incompetência do gestor que estava gestando a nível federal? Não. por questões do racismo estrutural que fazia com que aquele gestor municipal não se interessava em encaminhar um projeto para acessar aquele valor. Porque o que era feito? Uma ação destinada para a rexinga seca, por exemplo, na área da saúde ou na área da educação, mas que o gestor municipal, o secretário de educação e o secretário de saúde teriam que fazer o projeto para encaminhar. E aí não havia interesse desse projeto vir. Logo, o recurso não era, não chegava na ponta. Porque aquela coisa do fundo a fundo, da articulação da política com os entes federados, muitas vezes tu depende desse gestor lá, tu depende da boa vontade do gestor, da motivação desse gestor para reconhecer que aquela comunidade merece e precisa de política diferenciada. não é? Esse eu acho que é o grande gargal, que é o grande desafio que a gente tem para romper na gestão pública. Ótimo. É engraçado porque essa, o que você está me dizendo é que essa estratégia de articulação ministerial em torno de uma política, no programa Brasil Quilombola, no programa Brasil Quilombola, isso, Quilombola, isso deu certo, isso funcionava. A gente avançou muito, mas a gente poderia ter avançado muito mais. Entende? Porque existia todo um arranjo institucional para garantir o recurso por dentro nos ministérios, mas quando tu chegava na ponta tu não conseguia executar, por conta desse desafio. E muitas vezes eu ouvi de prefeito, tipo assim, quando a gente ligava, prefeito, tem um recurso destinado aí para o seu município, para atender as comunidades quilombolas tais e tais e tais. Eu ia dizer, comunidade quilombola? Não. Aqui no nosso município não tem quilombola. Aqui tem os morenos, aí no interior, ou lá no sul, por exemplo, tem os negros lá no interior, mas eles não são quilombolas, não sei isso, acho que não são quilombolas. E aí tu começa a trabalhar tudo, aquela coisa, não, vamos fazer uma reunião, eles são tão reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares, né, o ser quilombola é isso, isso e isso. Então, tinha todo esse, né, mas aí tem toda uma pressão local, né, de, essa invisibilidade que ocorre dentro das comunidades, por parte do gestor público olhando para o quilombo, ela não é uma coisa por acaso, ela é muitas vezes proposital, né, que é para dizer, não, vocês não estão precisando de nada e nós vamos botar o recurso nisso. E eu vou dar um exemplo para vocês, a gente articula muitas coisas, sempre articulamos, um grande aliado nosso no Rio Grande do Sul, que é o senador Paulo Paim, a gente sempre fez muitas ações em conjunto, inclusive quando eu estava na Sepira, o Paim foi um grande aliado nosso nas articulações, inclusive, para a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, né, do qual ele é autor. O Paim destinou agora recentemente, o ano passado, emendas parlamentares de 500 mil reais para todos os municípios onde tinha quilombos no Rio Grande do Sul. todos os municípios. Aí eu pergunto para vocês, muitos não fizeram projetos e quando fizeram projetos não consultaram as comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas foram surpreendidas, tipo, ah, o prefeito mandou um projeto para a emenda lá do Paim para a compra de uma caçamba. Para a compra de tal equipamento lá para o órgão da prefeitura, né, quando que, na verdade, aquele recurso estava sendo destinado para ser investido em projetos dentro da comunidade. Ou, pelo menos, ser ouvida a comunidade, discutida conjuntamente com a comunidade, onde o recurso deveria ser aplicado. E isso não aconteceu. Quer dizer, em alguns municípios aconteceram, né, mas a maioria, os prefeitos mandaram direto o projeto. Nem município que tem PT, isso não conseguiu registrar? Em alguns, sim. Em alguns, sim. Tem que ter vereador engajado, vereador engajado, também tem isso. E me diz uma coisa, dentro dessa, a gente passou por várias idas e vindas, né? Os quilombolas foram muito atacados durante esse governo desde 2016, em 2017 foi um pico de violência contra lideranças quilombolas, de violência no campo e depois, enfim, o governo do genocida, né? Sim. Ele criou muitos empecilhos, tentou acabar e o Flávio Jorge acabou de dizer assim, atacaram muito, mas a gente sobrevive, a gente sobreviveu. Resistimos. Resistimos. Agora, nós temos o Ministério da Igualdade Racial, né? Qual que você avalia que são os principais desafios para o desenvolvimento de uma política de igualdade racial no momento? Eu penso, assim, que o principal desafio é esse processo de convencimento, de sensibilização e de comprometimento interministerial. Porque a CEPIR, o MIR, né? Que agora é o MIR, ele tem uma estrutura, né? Um número de funcionários muito aquém do que deveria ter realmente, né? Para dar conta da demanda, nós temos uma demanda reprimida de séculos, né? Para promover a igualdade racial no país, né? Então, a estrutura ainda é muito pequena, muito precária. O recurso é muito limitado, né? Não sei até dizer o orçamento hoje do MIR, mas ele, comparado à demanda, é muito restrito, né? Então, eu acho que o grande desafio que essa atual gestão tem é romper com essas barreiras, porque nós, dentro dos ministérios, né? Que tem ministérios que estão muito abertos, a gente percebe isso, né? Como o Ministério da Educação, como o Ministério da Saúde, como o Ministério da Cultura, tem alguns ministérios que estão caminhando ali, lado a lado, né? Com o MIR. mas a gente percebe que outros setores não, como Minas e Energia, como Economia, né? A DAD tem aberto as portas, tranquilo, mas, assim, tipo Agricultura. É, tanto que tem dois, né? Tem o desenvolvimento agrário e o da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura já tem algumas dificuldades ali. E é onde pega, né? Porque a gente está falando de terra, a gente está falando de poder, terra e poder. E as comunidades estão lá. As comunidades rurais estão na área rural e estão no litígio com eles, com os grandes, com o grande latifúndio. Porque elas estão lá resistindo, né? E o latifúndio está promovendo um cercamento dentro dos territórios tradicionais, né? Seja pela pressão para que não haja titulação, porque são sucessivos recursos judiciais a partir do momento que a comunidade se autodetermina, se autoreconhece quilombola. Ela reivindica o reconhecimento, a titulação definitiva do seu território, mas aí o que que acontece? O fazendeiro do entorno vai acionar judicialmente, vai contestar judicialmente, que não é bem assim, que não é toda aquela área que a comunidade está querendo, que está reivindicando. Muitas vezes a comunidade faz a árvore genealógica lá e tem um histórico ancestral de mais de 100 anos, de 150 anos dentro daquele território. Mas aí eles vão questionar isso judicialmente. E aí vocês imaginem, levando em consideração o ritmo dos processos judiciais, tem comunidades que estão há 20 anos, há 30 anos, aguardando uma definição para a sua titulação do seu território. Então as forças, forças políticas muito fortes de interesse do grande latifúndio, que acabam pressionando localmente e acabam sufocando esses pequenos territórios. das comunidades quilombolas. E sufocando de todas as formas, de contestar judicialmente, de cooptar lideranças para trabalhar dentro do seu território como prestador de serviço. E aí essa liderança acaba não tendo tempo de cultivar o seu pedacinho de terra, porque ele precisa trabalhar para poder manter a sua família. Então há uma disputa muito grande, um embate muito grande, um conflito muito grande dentro dos territórios por conta disso. Essa pressão é muito grande. a questão dos agrotóxicos também considero um grande ataque à saúde da população quilombola, porque eu tomo por exemplo a nossa comunidade, nosso quilombo, ele está cercado por grandes fazendas de plantação de arroz, de soja e de fumo, que é uma região fumageira. e aí vocês imaginam a quantidade de agrotóxicos que vai no fumo, a quantidade de agrotóxicos que vai no arroz e na soja. E a nossa comunidade está resistindo nesse meio plantando produtos orgânicos. Claro que a gente tem que usar estufa para não poder afetar o... Mas está tudo vulnerável, a terra, a água... acaba ficando vulnerável, porque o constante uso do agrotóxico acaba penetrando na terra, vem a chuva e escorre. Então, é um pouco isso, mas eu estou à disposição de vocês. Não sei quanto tempo a gente tem e quanto tempo a gente tem. Não, acho que a verdade é que a gente passou por todos os pontos. Mas eu só queria... eu não sei se a gente deixou alguma coisa de lado, mas acho que se você... se você acha que faltou alguma coisa, acho importante que você diga também. Eu queria falar. Eu acho que eu deixei uma coisa de lado que é bem importante, que é a secretaria. A secretaria nacional. O papel da secretaria nacional de combate ao racismo. É, a entrevista é sobre isso, mas como eu vi que você foi falando sobre a sua participação no governo, eu também fui deixando. Eu lembro de... Eu tenho uma namora muito forte de você participando dos momentos dos encontros. Você falou que foi secretária estadual de combate ao racismo. Então, acho que esse seu trânsito dentro do partido você podia abordar. Assim como você fez. Foram várias secretarias. Você passou por várias... Passou pelo Flavinho, pelo... Sim. Não sei se você estava em quando a secretaria foi criada, mas acho que... Bom, então. Pode começar daí. A secretaria de combate ao racismo? Isso, do PT. Não, quando ela foi criada não estava. Não. Mas eu pego esse período anterior à criação da... Eu começo a acompanhar mais efetivamente a secretaria nacional de combate ao racismo a partir do Fórum Social Mundial. A partir de 2001. É. Quando o Márcio das Chagas vai, participa de várias atividades do Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre, né? E naquele momento já tinha toda essa construção, essa convergência para a criação de um órgão de promoção da igualdade racial. Então, eu me somo nesse processo, nessas reuniões, nessas discussões da importância da gente ter a CEPIR. mas por dentro dialogando sempre com a secretaria enquanto secretaria de combate ao racismo, né? Que eu faço questão de destacar isso porque eu penso que a secretaria ela foi fundamental nesse processo, né? Estavam Márcios à frente, mas enfim, tinha um coletivo nacional de combate ao racismo que foram fundamentais para a estruturação da CEPIR. com o formato que ela foi criada, né? Os diálogos que tiveram que ter sido, que foram feitos, né? Os diálogos com o Lula, os diálogos com o Zé de Seu que foi fundamental nesse processo que é importante resgatar também, né? O papel do Zé nesse processo. E eu acompanhei tudo isso. Mesmo estando em Porto Alegre, muitas vezes eu vim a São Paulo, muitas vezes eu participei de reuniões em Brasília e eu acompanhei todo esse processo e posso dizer assim que foi muito importante esse papel desenvolvido por esses militantes que estavam dentro do partido, que tinham uma caminhada por dentro da Secretaria de Combate ao Racismo e que ajudaram a formatar, construir esse desenho, né? E a CEPIR é o MIR é o que é hoje devido a essa construção, né? Então, Flavinho foi fundamental nesse processo, outras companheiras, a própria Sandra Mariano que é aqui de São Paulo, né? Poderia citar aqui inúmeras lideranças do Brasil inteiro, né? Aquelas que estão participando das entrevistas aqui também, todos eles foram fundamentais, o Zé, Zé de Oliveira, Divânia, Cleide Hilda, Celinha, lá de Minas também, Macota Celinha, né? Foram fundamentais, assim, para desenhar essa estrutura da CEPIR. A CEPIR tem que ter uma secretaria para cuidar dos quilombos, para cuidar dos povos de matriz africana, para cuidar dos povos ciganos, indígenas. Aí se discutia muito na época quando a gente começou a desenhar o formato da CEPIR, se a CEPIR cuidaria também dos indígenas ou não, né? Porque tinha todo... Esse foi um debate. Foi um debate, assim, tu deve lembrar disso, foi bem acerrado, né? Vocês trouxeram um movimento indígena para discutir isso? Sim! Muitas lideranças participaram e queriam representação dentro da CEPIR. Eu tive um indígena que participou da minha equipe, né? um apixana lá de Roraima, da etnia apixana, o Alfredo, que foi fundamental, assim, porque eu conhecia a questão indígena do meu estado, os caigangues, os guaranis no Rio Grande do Sul, né? Mas não conhecia a realidade dos povos indígenas no Brasil. E aí com o Alfredo vindo trabalhar conosco, né? Na CEPIR, na época, aí conhecia a realidade, assim, e tive em contato também com os Terenas, com vários públicos, né? Ali com o pessoal Chavante também de Mato Grosso, Barra do Garça, tivemos lá. Matilde foi lá inaugurar uma escola indígena, né? Projeto apoiado pela CEPIR, né? Que foi muito interessante porque o nome da escola era Escola Tatu. E o modelo da escola era um tatu. Era um tatu. literalmente um tatu, né? E aí me chamou muita atenção quando a gente chegou, né? Porque nós fomos para a solenidade, inauguração da escola, e aí me chamou muita atenção o formato. E aí eu perguntei, tá, mas... Aí estava tudo coberto, assim, com umas lonas, porque eles só iam descobrir na hora do ato, da cerimônia de inauguração, né? E aí eu perguntando depois para eles, antes da gente entrar para conhecer as instalações, tá, mas... como é que é... O que que tem no rabo do tatu? Os banheiros. O que que tem no corpo? No corpo do tatu eram as salas de aula. E a cabeça do tatu era a biblioteca. É um projeto muito interessante, se vocês puderem pesquisar. Deve estar na internet, né? Escola Tatu, Barra do Garças, no Mato Grosso. Ótimo. Você estava falando do papel da Secretaria de Combate ao Racismo, né? Você... Como é que ela conseguiu ser exitosa no cumprimento desse papel importante? Você era do coletivo de combate ao racismo? Você foi em algum momento? Você falou que foi Secretária de Combate ao Racismo também? articulando as políticas por dentro do governo Olívio, né? Uma política... E a Secretaria sempre chamava vocês para se reunirem? Muito, muito. Participei assim, ativamente, né? E por isso que eu trago esse... Faço questão de resgatar esse momento, porque achei assim, muito importante, né? O respaldo político também, né? Porque... Um braço no governo, mas tem que ter esse respaldo dentro do PT, esse debate. E eu acho que a Secretaria de Combate ao Racismo fez muito bem isso, né? De poder dar essa sustentabilidade política, essa discussão mais política para dentro do partido, para que a gente pudesse avançar. Só o movimento por dentro do governo, eu acho que não seria possível a gente ter avançado tanto como a gente avançou se não tivesse essa caminhada, essa articulação por dentro do partido. Eu acho que isso foi fundamental, né? Essas costuras que têm que acontecer, né? Certo. E também tem o fato de no Rio Grande do Sul ter o... A gente acaba se deixando levar... Acho que um dos efeitos do racismo é a gente achar que no Rio Grande do Sul só tem alemão e italiano, como você disse. Mas tem políticos muito importantes negros ali, né? Sim. Um dos primeiros... Teve um governador negro, né? Colares. Do Rio Grande do Sul. PDT. O Colares. E talvez o político negro mais bem-sucedido do Brasil tenha sido o Paulo Paim, né? que é autor do projeto do Estatuto. Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um nome e referência em toda a luta trabalhista, né? Tudo que a gente conseguiu avançar e a reforma tem o Paim junto, né? E ele... Curiosamente, ele é de Caxias do Sul, né? Que é uma região tipicamente alemã. A terra do vinho. Recentemente, vocês viram o que aconteceu lá com a história lá do trabalho análogo à escravidão, né? Estava ocorrendo lá nos vinhedos. Então, assim, uma região com incidência muito grande de racismo. E o Paim se elegeu senador por lá. Então, tem um histórico assim de família muito... A família dele é muito consolidada em Caxias. É uma família grande. E o Paim, eu acho que tem uma questão muito interessante do Paim, assim. Que o Paim, ele... Em que pés eles são uma referência para nós enquanto movimento negro, militante, o Paim, ele tem um perfil muito amplo. Ele... A trajetória política dele vem do movimento sindical, metalúrgico, né? Então, é essa trajetória dele que garantiu, digamos assim. Eu posso garantir com muita tranquilidade. O Paim se tornou militante do movimento negro depois de eleito. Porque quem garantiu o processo de eleição dele foi essa luta trabalhista dele. Ele surge politicamente pelo... Ele surge como... a luta sindical que garantiu. Pelo sindical, né? É. E depois ele foi, obviamente, ao longo da caminhada dele, da militância dele, digamos assim, incorporando essas outras bandeiras de luta. Mas ele surge da luta sindical. A raiz dele é sindical. O mesmo com o Vicentinho, por exemplo. Vicentinho. É isso aí. É um perfil também que se enegreceu politicamente, né? Sim. Numa agenda, se dedicando a uma agenda depois do mandar, depois de ser presidente da CUT. Sim. Ótimo. Essas... Qual que é o papel que você acha que... Qual que é a importância dessas reuniões... Desses... Eu quero desnaturalizar, né? Eu quero dizer assim, as pessoas se encontravam porque se encontravam, se reuniam porque se reuniam. Mas você pode falar um pouco de por que é importante a Secretaria de Combate ao Racismo criar esses espaços de comunicação, que são os fóruns e as reuniões nacionais? Aí eu vejo, assim, que essa capilaridade, né? Construída pela Secretaria de reunir os secretários estaduais, de reunir os coletivos, né? Isso é fundamental, porque você fortalece o debate político, você cria um grau de nivelamento do que está sendo discutido, não de cima para baixo, mas o que está acontecendo nas bases, quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelos militantes de combate ao racismo do Rio Grande do Sul, que pode ser diferente do que está acontecendo na Amazônia, ou na Bahia, ou no Pernambuco, no Norte, Nordeste, enfim, eu acredito que esse debate capilarizado, ele nos fortalece muito, ele possibilita esse grau de maior incisão para dentro do partido também, porque a política é isso, disputa de espaço, disputa de narrativa, disputa de... é uma disputa constante, entendeu? Todo mundo quer garantir seu espaço, e se você constrói um grau de articulação que não só decide quem está no topo, mas que você consegue ouvir quem está lá, na ponta, eu acho que isso ganha todo mundo, ganha todo mundo. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente passou por todos os elementos, viu, o Norte? Eu queria, para finalizar, eu queria falar, quando eu comecei a me apresentar, eu falei, minha história toda, mas não falei da minha família, eu constituí uma família, quero falar para fechar, eu sou mãe de três filhos, minha filha mais velha tem 33 anos, já sou avó, avó da Alice, está com sete aninhos, tenho um filho de 27 anos, que está na escola de bombeiros lá no Rio Grande do Sul, muito emocionado com a função, vai ser o funcionário público, porque ele é filho de mãe, funcionária pública e de pai, funcionário público. Então, eu digo, ah, que bom, pelo menos um, porque a mais velha é advogada, daí seguiu outra linha, outra carreira, não quis ser funcionária pública. A mais nova é chefe gastronômica, tem 23 anos, e aí agora eu estou com um filhote lá de 27 anos, já vai se formar agora mesmo, final de abril, com um bombeiro, está muito feliz, assim, é um militante também, um jovem, muito ativista, muito envolvido com as causas sociais, e aí está maravilhado ser bombeiro, porque bombeiro, o que bombeiro faz? É uma ajuda humanitária direto, e aí eu fiquei muito feliz que ele não quis ser polícia também, porque senão eu não ia dormir mais, um filho sendo polícia, a gente não dorme. então, e quero agradecer esse momento aqui, sabe, estou bastante emocionada, assim, me pegaram nessa aí, né, eu me preparei para falar do histórico da secretaria, não era, eu não sabia que era para falar de mim, né? Não, não, é as duas coisas, né? Mas estou muito feliz, assim, com esse momento, acho que essa estratégia, esse trabalho que está sendo feito, ele é fundamental, né, para aqueles que vão vir depois de nós, a gente precisa guardar essas memórias, antigamente, nossos antepassados passavam isso pela oralidade, mas hoje em dia a gente tem outras ferramentas, né, digitais, né, que pode preservar melhor essa memória e depois disseminar para os novos militantes que estão chegando no partido, né, para aqueles que virão ainda depois de nós, então, acho muito importante essa, gravar essa memória, ficar isso guardado e espero ter correspondido aí com a expectativa de vocês de trazer um pouco essa. Não, foi muito importante, a gente agradece, porque a tua trajetória, ela está dentro, ela percorre muitos espaços da institucionalidade mesmo, né, desde você como funcionária pública acabou sendo atraída para isso e então também não é, a gente não quer fazer, acho que o importante é que as pessoas tragam o que elas podem, tendem melhor a oferecer, né, e por isso que a tua passagem pelo conselho é importante, a tua chegada, o conhecimento de, enfim, de como você se filiu ao PT é importante, você citou o nome dos companheiros aqui com quem você dialogava, tudo isso é importante, né, Guilherme? Obrigada, eu que agradeço, a gente vai falando, vocês disseram para eu ficar à vontade, né, não, mas é para ficar à vontade mesmo, pelo amor de Deus, assim rende mais, né, mas é legal que você trouxe também sua família, as pessoas costumam não falar, né, fui candidata também, viu, fui candidata a vereadora na minha cidade, depois fui candidata a deputada estadual, você quer falar, quer contar essas experiências eleitorais? Quero, rapidinho assim, quero, fala aí os anos dessas experiências, é, dois mil, dois mil, foi antes de ir para o Codene, conselho, eu fui candidata a vereadora na minha cidade, né, que é Santa Maria, e num governo do PT, né, em Santa Maria, em 2000. Santa Maria, candidato nosso a prefeito à época era o Valdeci Oliveira, que é um companheiro nosso do PT também, e hoje é deputado estadual lá no Rio Grande do Sul, já pelo segundo mandato, e à época ele era, foi candidato a prefeito, se elegeu prefeito, e aí eu fiz uma boa votação, mas não me elegi, né, e aí eu tive a oportunidade, quando, como a gente elegeu o prefeito, eu tive a oportunidade de ser convidada para ser diretora de cidadania e assistência social do município, no governo do PT. E foi uma experiência muito importante, porque eu acredito que foi ali que eu consegui, assim, consolidar minha base como gestora pública. Porque quando a gente tem um olhar local, tu vive, a gestão municipal, ela te proporciona isso, né, que as pessoas não ficam te mandando carta, te telefonando, elas vão lá, elas vão na secretaria desse texto social, entende? Elas vão pessoalmente. Então, eu trabalhei com povos indígenas no município, eu trabalhei com mulheres, com idosos, foi uma experiência bastante interessante, assim, né, isso foi em 2000. E agora, no pleito passado, eu fui candidata a deputada estadual no meu estado, né, foi um embate muito grande, porque a disputa é muito pesada, né, em que pese a gente ter experiência de gestão, ter caminhada no Partido dos Trabalhadores, enfim, digamos assim que tivesse, que fossem alguns pré-requisitos para ser candidato. Ah, tem que passar pelo município? Passei, tinha experiência de gestão municipal? Ah, tem que ter passado pelo governo federal? Passei, tinha. Então, a gente tinha todos os pré-requisitos de ter condições de estar na disputa, né, mas é um embate que foi bastante duro, né, eu acredito que tem uma questão que eu gostaria de deixar assim que eu quero deixar para reflexão isso, né, na verdade, que é a questão do fundo eleitoral. A forma injusta e desigual na distribuição dos recursos para as candidaturas negras. Não poderia sair daqui sem registrar isso, sabe? Então, tu botar uma campanha na rua com 100 mil é uma coisa, tu botar uma campanha na rua com 1 milhão e 500 é outra coisa. Então, quais são os critérios para dizer que A tem que ganhar 100 mil e B tem que ganhar 1 milhão e 500? Que critérios são esses, né? Então, eu queria deixar isso para reflexão, né, de que nós precisamos melhorar esse processo, né, eu acho muito desigual, eu acho injusto a forma como se afunila, né, a diferenciação em quem está chegando pela primeira vez colocando seu nome à disposição e aquele que já tem um mandato, já detém um mandato, já tem toda uma estrutura de emendas à sua disposição, tem toda uma estrutura de funcionários à sua disposição, tem toda uma estrutura de quatro anos de mandato, né, e aí, de repente, na hora da distribuição dos recursos, é aquele que detém o maior valor, o maior número de recursos. É acumulativo, né? São montagens acumulativas, né? Então, até que ponto nós estamos possibilitando a abertura para novas lideranças que estão consolidadas em trajetória, seja as mulheres negras, seja a juventude, né, que está aí com um potencial enorme para ter candidaturas jovens, né, de mulheres, não só mulheres negras, mas mulheres, candidaturas de mulheres. Então, se a gente bate tanto nessa tecla de ausência de representatividade, que é importante a gente garantir essa representatividade negra, essa representatividade de gênero no parlamento, né, seja no federal, nas esferas estaduais ou municipais, que esse ano é o ano de eleição municipal, nós precisamos pensar os recursos, porque a disputa é pesada, né, e ela já é pesada entre nós, dentro do partido, imagina lá fora com os demais, né, que jogam assim, disputam o teu território centímetro por centímetro, né, inclusive pagando, por exemplo, enquanto não há candidatura petista, uma candidatura negra, coloca ali um recurso para ajuda de custo, porque as pessoas têm que comer, as pessoas estão lá, estão trabalhando na militância, têm que fazer um lanche, têm que, enfim, têm que se deslocar para ir para casa, para voltar, né, deixam muitas vezes ser prestador de serviço para se colocar à disposição para trabalhar um mês, dois meses, numa campanha, tu tem que, de alguma forma, ter uma ajuda de custo para essas pessoas, e aí tu te depara com a direita, dentro do teu território, oferecendo duas vezes mais o valor da tua ajuda de custo, numa campanha, né, e aí tu já está com o orçamento exprimidinho, porque dentro da estrutura partidária tua, tu já teve os cortes, né, por conta das disputas internas, e aí tu chega lá fora e te depara com isso. Essa é a minha experiência como candidata nas últimas eleições. isso é inegável. Ainda existe o racismo estrutural, ainda atua fortemente, e isso se manifesta na desigualdade dos financiamentos de campanha, né. E a lógica, como está posta hoje, se tu não tiver recursos, tu não faz campanha. As pessoas não se dispõem. Tem aquele que diz, olha, pode contar comigo, reconheça tua caminhada, baça, acompanhe teu trabalho e tal, mas a massa para te ganhar a massa de voto vai ter que trabalhar, vai ter que colocar carro na rua, vai ter que colocar militância na rua, né, e aí a gente percebe e se depara com esses entrados que eu deixo para reflexão, assim, para a gente pensar sobre essas coisas, sabe. É, é o espaço mesmo para isso. Obrigado, viu, Luiz Donete, foi muito bom aí. Você narrou muito lindamente aí essa... Obrigada. ...essa trajetória. Obrigada. Obrigada.